Boa tarde para todos. Em primeiro lugar, eu queria fazer os agradecimentos ao Anjo Oswaldo e ao Alberto Mana por ter me convidado a participar deste evento. Eu queria também cumprimentar todos os membros do Instituto Histórico do Rural de Campina Verde, a equipe da série que trabalhou maravilhosamente para organizar este grande convidado. Cumprimentar também os funcionários do Sindicato Rural de Campina Verde, que também deram a colaboração. Eu queria agradecer a Laudelina, que me levou para conhecer o sítio paleontológico de Campina Verde. Bom, a minha apresentação é o seguinte. Eu tenho muita coisa comum em Campina Verde. Meu pai foi inspetor federal no Colégio dos Padres e, com 7 anos de idade, eu vinha passar sérias com ele ali e hospedar no seminário. Chupei muita manga, porque eu conheci manga sabina, pulmão, pulmão. Ficava encantado com isso aqui. Depois dessa época, eu vim para o Brejão. Eu passei durante 12 anos na fazenda do Brejão, que era do Tia Mil e da Tia Glória, que são pais da Mirti, minha prima. E depois de 10 anos que eles faleceram, nós frequentamos a fazenda em Campina Verde, que é da Mirti. Bom, é esse pessoal que eu tenho que agradecer. Eu fiz um data show para fazer os meus comentários aqui sobre o patrimônio cultural paleontológico. E com esses dois dias que eu fiquei aqui, eu joguei tudo fora e resolvi fazer um bate-papo, uma conversa, tipo assim, uma conversa de boteco, porque é muito mais simples, não tem muito nome científico, muita coisa complicada para botar na cabeça de vocês dessa primeira vez. A intenção desse seminário, desde o início, foi alertar a sociedade de Campina Verde, os educadores, os políticos e as lideranças com a dor de opiniões para defender esse patrimônio histórico, cultural e agora paleontológico de Campina Verde. Para dar uma linha aqui, um patrimônio cultural, você tem um patrimônio cultural que eu rabisquei aqui, que é o biológico, o científico, o educacional e o cultural. Bom, vamos entrar já de frente num patrimônio de vocês. O patrimônio de vocês, agora, são fósseis. Então, você tem fósseis de vertebrado, réteis, mamíferos, vegetais, de vertebrados também, traços de vestígios, por exemplo, uma libélula, um escorpião, uma conchinha, que nós vamos encontrar muito aí, tudo isso são fósseis, são patrimônio cultural dos Campina Verdezes. Uma das paixões que eu tive na minha vida foi resolver defender esse patrimônio cultural que nós temos lá no município de Uberaba, que é Peróis. O técnico aí, você vai ter que passar um pra mim, mano. Vamos começar por primeiro? Nós vamos fazer uma breve história. O que eu fiz com a comunidade de Uberaba é que todos vocês vão ter que fazer aqui. Começa do nada, vai crescendo, crescendo, chega a um ponto que você não sabe a dimensão desse universo que é a cultura. E aí você entra com depois turismo cultural, aí vem, vai, vai, pode colocar na primeira já. Pronto. Isso aqui, antes de eu chegar em Peróis, uns 32 anos atrás, essa era uma fazenda onde tem uma área de calcário, essa área aqui é de calcário, e essa aqui é a estradazinha, aqui tem um forno para fazer o calcário, e a comunidade de Peróis aqui. Essa foi a primeira foto aérea que eu consegui. Antigamente tinha 150 habitantes, hoje tem menos do que na época que tinha essa firma de calcário, que preparava o cal, colocava na mojana que passava aqui em Peróis e levava para São Paulo. Só para ter uma ideia, mais ou menos, são 7 mil sacos de cal que saíam de Peróis para ir para São Paulo. Inclusive, sempre foi importante essa comunidade. Ainda passava a mojana e a Fia Pasa lá, no segundo ano. Bom, quando nós chegamos lá, encontramos uma autorização do DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral, autorizando a esse empresário, até o ano 2020, explorar o calcário. Onde tem calcário, tem fósseis de dinossauro, tem fósseis de outros tipos, tem de sapo, tem de jacaré, tartaruga. Então, convidando um grande paleontólogo, que é o Jorge Almeida Campos, que é o diretor do subsolo da União, isso há 30 anos atrás, membro da Academia Brasileira de Ciência, ele veio a operar e falou assim, os dinossauros de Peróis estão acima do calcário. Se soltar uma dinamite no calcário, estoura todos os dinossauros. Aí que foi o ponto importante de você conscientizar os fazendeiros, a comunidade, para nós deixarmos de produzir calcário naquela região, passar para outra região perto, mas aquele sítio deveria ser demarcado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, oficialmente publicado no dia oficial, para nós preservarmos e sabendo que nós tínhamos que montar uma gestão, um projeto, uma gestão bem dinâmica, para saber que em 20 anos nós teríamos o que temos hoje em Peróis. Portanto, aí entramos com uma ação no Ministério Público, em primeira instância, perdemos a primeira, perdemos a segunda, e nós estamos ficando três anos lutando para envolver a sociedade, a comunidade, os juízes, os advogados, e eles serão bons, mas conseguimos. Teve a época, em 92, no Rio de Janeiro, nós trouxemos um cientista, trouxemos várias televisões, não só trovo, nem o PSPT, Bandeirante, e fizemos a divulgação, e a sociedade começou a entender a importância do turismo, a importância da paleontologia, da história, dessa preservação. Foi aí que teve uma juíza, em Belo Horizonte, ambientalista. Essa juíza notou que aquilo ali não era para ser nunca discutido em primeira distância. Nós devíamos ter entrado, naquela época, diretamente na área federal. Ela transferiu para a federal, não tinha um juiz federal em Uberaba, foi transferido em 45 de um juiz federal, em 22 dias, ele fechou. Essa lideradora, ele deu para nós, uma hora, apoio possível para preservar, transformar, isso, num monumento natural da humanidade. Quer dizer, isso tudo deu uma escada. O que vai acontecer aqui? Aqui, nessa região toda, na hora que o News aí Uberaba, Prata, Campina Verde, e o nosso amigo que chegou de agora por Iatã, isso, e isso nós vamos conseguir, fica firme. e o que vai acontecer... e o que vai acontecer Obrigado.